Legendado por Fábio Jr Laboratório Fantasma Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Começando, começando com muito carinho nessa quinta-feira, Semana Santa, essa quinta-feira da paixão tão importante dentro da tradição cristã, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo carinhoso de luz e paz a você, a sua família, aos seres que te rodeiam, aos animaizinhos que você ama, à natureza que torna a nossa vida muito mais especial. Meus amigos, qual é a postura que nós abrigamos no nosso jeito de ser que nos atrapalha muito a sentirmos Deus aqui e agora? Qual dos sete pecados capitais que muitos de nós acabam desenvolvendo sem se dar conta e, por causa disso, acabam se afastando da luz divina por não desenvolver a sua própria luz interior? Eu me refiro à inveja, irmã gêmea da admiração. A inveja, meus amigos, que infelizmente nos coloca em contato com as nossas feridas morais. A inveja, que é um sintoma, né? Muito claro de que algo na nossa personalidade está doente e a gente precisa ter essa consciência para a gente se curar. Sério, pensa com carinho. Quantas vezes na vida nós já prejudicamos alguém? Espero que não seja o seu caso. Mas quantas vezes a gente já prejudicou alguém por causa de uma fofoca, de um fuxico que a gente espalhou e nem sabia se era verdade? E ainda que o fosse, que direito nós temos de prejudicar a vida de uma outra pessoa que eventualmente esteja já prejudicada por si mesma? Aquela pessoa que se diz cristã deveria ajudar, né? E não fofocar. Quantas vezes, por causa da inveja, a gente acaba se sentindo mal, não aprendendo com pessoas que têm uma postura que nós gostaríamos de ter ou que têm coisas que nós gostaríamos de possuir. A admiração, meus amigos queridos, que é a irmã gêmea da inveja, é nada mais, nada menos do que o olhar com o evangelho. Para quem a gente admira. Ou seja, para quem tem aquilo que a gente gostaria de ter ou que é quem nós gostaríamos de ser. Todas as vezes que você olha para alguém que te inspira, sem dúvida alguma, esse sentimento é maravilhoso, né? Porque nos mobiliza a seguir adiante, a vencer nossos obstáculos, desafios. Por quê? Porque alguém foi capaz de fazer isso. Mas quando nós estamos com baixa autoestima, quando a gente não está em contato com o nosso eu divino, o que a gente faz? Fofoca, denigra a imagem do outro. E hoje, então, com as redes sociais, é muito fácil muitas pessoas fazerem isso, né? As pessoas vão lá, falam o que querem, o que não querem. Imagina quantas brigas acontecem dentro da própria família por causa de fofoca, por causa de inveja. Quantas vezes a gente vê problemas no ambiente de trabalho por causa da inveja, é ou não é? Gente, até no meio religioso, meu Deus, pessoas que falam de Deus, pessoas de todas as religiões, sem exceção nenhuma, que falam de Deus, alguns, inclusive, que se colocam como sacerdotes do campo divino, mas exercitam a inveja nas suas almas, denegrindo a imagem de outros que, em tese, já que são missionários de Deus, né? Deveriam ajudar a cuidar, ao invés de apontar os seus defeitos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse sentimento nos afasta da conexão com o nosso eu maior, com o nosso eu divino, e a gente nem se dá conta disso, né? Tem uma história que conta que havia uma pessoa muito invejosa, que adorava falar mal de todo mundo que podia, porque era a forma que essa pessoa tinha de não entrar em contato com as suas próprias fragilidades. Ela preferia ver o defeito dos outros, então, ela não precisava melhorar em nada, porque o outro é que estava errado. Um dia, a vida fez com que essa pessoa enxergasse os erros que ela cometeu, e ela ficou muito arrependida, muito arrependida. Ela procurou uma dessas pessoas que ela tinha prejudicado para pedir perdão. Então, essa pessoa olhou para ela e falou assim, olha, eu até te perdoo, mas antes eu queria que você fosse até o alto da sua casa, pegasse um travesseiro de penas, rasgasse o travesseiro e simplesmente observasse o que vai acontecer. Ah, é o fofoqueiro de plantão, invejoso, não entendeu nada, mas resolveu fazer isso. Foi lá, pegou o travesseiro, foi no alto da casa dele, rasgou o travesseiro e o vento que estava fazendo levou as penas para todo lado, né? Então, essa pessoa voltou e foi falar com um companheiro que ele foi pedir desculpa. Ele falou assim, mas eu já fiz o que você me pediu. E aí, o que você quer que eu entenda? Agora vai lá e pegue todas as penas que se espalharam com o vento. Aí ele falou assim, mas isso é impossível. Pois então, meu amigo, espero que você pelo menos aprenda essa lição. Com certeza, cada vez que você espalha uma fofó com um fuxico ou tem uma atitude invejosa, você faz exatamente isso. Você espalha essas penas para todos os lados. Agora, porque você se arrependeu, pura e simplesmente, não adianta ir lá querer pegar uma pena uma por uma, porque é impossível. Então, tome cuidado para você não rasgar novos travesseiros. Gente, gente, olha que profundo. Nós nos tornamos responsáveis por tudo que a gente faz ou deixa de fazer. A espiritualidade superior nos alerta. Nós somos responsáveis pelo bem que a gente faz, mas também pelo bem que deixamos de fazer. E pelo mal que, infelizmente, a gente dá causa. Então, que a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse dia tão especial, nos inspire a substituir a inveja pela admiração, a substituir a língua que fere pelo abraço que apoia, pela oração que cuida do outro, inclusive de nós mesmos. Se liberte desse sentimento pequeno para que sua alma grande possa aparecer. Eu acho, gente, que essa é a principal penitência, concorda? Que a gente pode oferecer a Deus. Sem nenhum demérito para quem fala, ah, hoje eu não vou comer carne, ah, hoje eu não vou fazer aquilo. Isso é muito bom, porque a pessoa, por vezes, para ela é uma grande conquista, graças a Deus. Mas você não acha que a penitência mais agradável a Deus é a gente superar os nossos vícios morais? Acha não. E ao invés de a gente fazer isso durante um dia, a gente falar, durante um mês eu não vou falar mal de alguém. Ou de outras pessoas. Durante um mês, eu prometo que sou uma pessoa mais generosa, que sou uma pessoa mais humana do que eu tenho sido. Eu acho que Deus vai ficar muito mais feliz com você e comigo se a gente fizer esse tipo de penitência, nos libertando da inveja, do que só penitências materiais. Pensa nisso com todo carinho, tá bom? Meus amigos, bem rapidinho aqui, aplicativo. Meu Deus, lá vem o Ricardo falar do aplicativo de novo, não é não? É porque alguns iPhones, algumas pessoas que têm o aparelho iPhone, estavam tendo dificuldade de atuar com o aplicativo, de usar o aplicativo, por causa de uma incompatibilidade com o sistema da Apple. Mas os nossos técnicos falaram que isso já foi resolvido. A Apple mandou uma mensagem para a gente pedindo que vocês que tivessem esse problema, que não são todos que têm, não, são só alguns, que você desinstale o aplicativo IRM oficial e você reinstale ele de novo, porque já vai reinstalar na versão atualizada. Parece que está tudo normal agora. Sim, a gente espera. Eu peço desculpas a vocês por esses contratempos, mas foge ao nosso alcance. Como é tecnologia, não tem jeito, a gente tem que ir testando. Então, a gente só pede um pouquinho de paciência, mas já já vai estar tudo funcionando muito bem. Tem muitas coisas boas que a gente está reservando para compartilhar com vocês através do aplicativo. Então, vai criando o hábito de ouvir a pílula do evangelho pelo aplicativo. Eu sei que muitos gostam de receber pelo WhatsApp, mas não fica fechado nesse caminho, não. Porque quanto mais opções a gente tem, melhor. Vê se você consegue baixar o aplicativo e procura utilizá-lo mais. E se você puder dar o seu feedback para a gente, a gente agradece muito. Está certo? Então, que Deus te abençoe. Muita luz e paz ao seu coração, da sua família, de quem você ama. Uma vez mais, vamos substituir, não é, meus amigos? A inveja pelo amor, pela gratidão a Deus e sacrificar, com certeza, os nossos vícios morais para que a gente possa transformar, não esse dia num dia santo, mas sim santificar todos os dias da nossa vida. Fiquem com Deus e até breve, meus amigos queridos. Até muito, muito breve. Tchau, tchau, tchau.